Espero estar contando com todos vocês, para que vocês compartilhem esse vídeo, deixa seu like, deixe seu comentário, indica para a família, indica para os amigos, porque essa semana vai estar vindo muito vídeo de aulas, inclusive na minha área de gemologia, vou estar explicando a família de cada um, de cada mineral, como encontrar, quais as fórmulas, tudo aí para vocês galera. Então aí, eu peço a vocês para ajudar a gente a alcançar os mil inscritos, para que eu possa estar fazendo um sorteio aí também para vocês, porque eu não vejo a hora de premiar muita gente. Porque galera, eu faço isso por hobby, eu faço isso porque eu gosto, porque eu amo, porque eu amo a natureza, eu amo ficar no meio da natureza, como eu estou aqui hoje mostrando para vocês, e eu quero estar presenteando e honrando a vida de vocês. Mas para isso, eu preciso de toda a colaboração possível, que vocês façam esse canal crescer, para que o YouTube libera o programa aí, para mim estar fazendo um sorteio para vocês. Então espero realmente estar contando com vocês, para estar indicando esse canal aí, para toda a família, para os amigos, para a gente estar crescendo logo, para a gente poder estar fazendo esse sorteio. Porque essa semana vocês vão ver eu postando várias coisas lindas, maravilhosas aí de pedras para vocês, que podem ser de vocês galera, podem ser de vocês, mas para isso eu preciso da colaboração de todos vocês. Então conto com a ajuda de todos, é mais um vídeo aí para vocês, deixando meu recadinho desde já, que eu preciso dos mais de mil inscritos para estar sorteando vocês e presenteando vocês aqui um dia aqui comigo também, para estar curtindo aqui esse lugar maravilhoso. O Johnny está lá, curtindo com o maridão, a Karina está ali, que filhinho curtindo com o maridão, e minha filhota está lá, curtindo também. Então eu preciso de vocês aí, para que vocês também possam estar sendo honrados e abençoados por Deus, porque Deus deu honra a todos, não é para alguns, é para todos. Então eu deixo desde já aí meu carinho, meu forte abraço, meu amor é de vocês, conta comigo, ajuda da Andréia Pedras Preciosas, basta deixar um recadinho aí que eu estou chamando para conversar, entendeu? Então é isso aí galera, um bom domingo a todos, que Deus abençoe vocês, um forte abraço e deixando desde já aí meu grande amor e meu obrigado a todos que já estão no canal. Continue aí porque a partir de segunda-feira galera, se prepare, altos vídeos explicativos, altos vídeos ensinando, muita coisa boa por vir essa semana. Fica ligadinha aí no canal e já vai repassando aí o link do canal, para as pessoas também que tem o sonho de pegar pedras, ok? Não tem como pegar depois dessas explicações, de eu falar de cada minério, da família, de que grupo eles pertencem, e fórmulas, como achar, e lugares onde achar. Então fica aí já minha dica para todos vocês, lembrando, a partir de segunda-feira à noite já vai começar a aparecer vídeos aí, muito bom, tops, para vocês. Adiós o louco por pedras, espero você aqui, ó, concentração grande de ferro, meu amigo, você que gosta de ouro, está aí, ó, em grande lugar. Então entra aí em contato que eu tirei o lugar para você. Então, gente, mais um obrigado aí a todos, fiquem com Deus, forte abraço, beijo da André Pedras Preciosa a todos vocês. Tchau, galera, bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos vocês, amo vocês, tchau.